E o número crescente é de violência contra as mulheres, esse tema interessa. Mas todos interessam, mas esse interessa muito. O número crescente da violência contra as mulheres é preocupante. Falamos isso ontem e só este final de semana foram registrados quatro casos de violência contra a mulher. Na tela. Esta mulher que prefere não se identificar, disse que o ex-namorado sempre se mostrou ciumento. Foram cinco meses de relacionamento até que a agressão aconteceu. Mordidas, socos e pontapé que jamais serão esquecidos. Não são marcas no corpo, né? Eu costumo falar que são marcas na alma, são marcas na sua história, que você vai carregar o resto do resto da sua vida e pessoas inocentes acabam até pagando por isso também. Porque até quando você vai se envolver com outras pessoas, você carrega isso junto com você. Os companheiros ou ex-companheiros são os principais agressores, mas o perfil desse homem costuma mudar de acordo com a idade da mulher. As menores, por exemplo, pai e padrasto, são os principais agressores. Já nas maiores de 60 anos, os filhos são os principais responsáveis pela violência. Somente no último fim de semana foram registradas quatro ocorrências envolvendo violência doméstica contra a mulher. Todas, lesão corporal. Entre os meses de janeiro até o dia 24 de abril de 2016, foram 885 denúncias. Este ano, nesse mesmo período, foram registrados 900 casos. A maior parte, violência física e ameaça. A gente não tem estatísticas nem estudos suficientes para afirmar se essa violência vem crescendo ou não. Mas o que a gente pode confirmar, e os números já dizem isso por si só, é que a busca das mulheres tem crescido. Essa atitude, essa decisão de procurar ajuda, de tomar uma providência acerca do que ela está passando, felizmente está crescendo cada vez mais. A polícia precisa dessa informação. A gente precisa que as mulheres venham até nós, nos comuniquem o que está acontecendo, para a gente poder agir o mais rápido possível. A delegada também chama a atenção das pessoas para os tipos de violência que vão além da física, como ameaças, crime contra a honra, sexual e patrimonial. Se a pessoa for vítima de alguma dessas formas, ela deve procurar a delegacia para que seja tomada providência. Todas essas agressões deixam traumas nas mulheres, que vão desde um quadro de depressão até situações de perda de autoconfiança ou desenvolvimento da ansiedade. A mulher que ela é violentada, muitas vezes ela não se percebe dentro dessa situação. Então, quando ela vai vir a procurar ajuda de um profissional, cabe a esse profissional também ter essa sensibilidade e identificar ali se há um dos fatores de vulnerabilidade daquela mulher, se não é a violência psicológica, por exemplo, que está levando ela a manter ainda esse tipo de relacionamento. Porque com a violência psicológica, com a perda dessa autoestima, essa mulher acaba criando também uma dependência emocional em relação a esse parceiro. Então, ela não consegue se desvincular dele por uma dependência emocional.